Estamos começando mais um vídeo aqui do nosso canal, e que bom que você já está por aqui. O vídeo completo vem logo após a vinheta, então senta aí, dá uma relaxada e vamos ouvir um pouco de história do RN. O que levamos da vida? É isso que nos perguntamos todos os dias. E vivemos intensamente em busca dessa resposta. E você, já descobriu o que levamos da vida? Lembrando que esse é mais um vídeo com apoio da VIP Rastreamento, o nosso patrocinador oficial. E vamos ao nosso conteúdo de hoje, e o município da vez é Tibau, também conhecido como Tibau do Norte, que fica na região oeste, no litoral norte, bem no finalzinho da Costa Branca, ali na zona salineira do estado. Tibau está distante da nossa capital natal, cerca de 323 quilômetros, e é uma cidade com mais de 4 mil habitantes, distribuídos numa área de aproximadamente 169 quilômetros quadrados. E quem nasce em Tibau é chamado de Tibauense. Mesmo localizado no litoral, o clima de Tibau é caracterizado como semiárido quente, com temperatura média em torno dos 27 graus, sendo novembro o mês mais quente e julho o mês mais frio. Julho já passou, né? O frio já passou, então agora quem vem é o calor, quem vem é novembro. Tibau é uma das localidades mais visitadas do Rio Grande do Norte, com suas águas termais, falésias, praias e dunas, sendo um dos principais destinos turísticos do estado para a prática de turismo ecológico. A história do município de Tibau começa em meados do século XVII, mais especificamente no mesmo fevereiro de 1641, quando foi descoberta pelo navegador holandês Gideon Jorge, durante o período das invasões holandesas no Brasil. Devido à existência de salinas no local e à diversificação da cor de areias, o local foi batizado de Morro Vermelho, que era a coloração predominante local. Devido às belezas naturais existentes na região onde se localizam os atuais municípios de Tibau e Grossos, estes foram alvos de disputa entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Já contei um pouco dessa história no vídeo de Grossos. Se você ainda não assistiu, assim que terminar eu vou colocar aqui um card e você pode ir lá conferir. Depois de tanta disputa, algum tempo depois, a Assembleia Legislativa do Ceará, com sede em Fortaleza, decidiu pelo anexo de Grossos ao território cearense, junto com os distritos de Grossos e Tibau, que formavam o município. Três anos depois, Rui Barbosa, jurista e senador da República, foi convidado para a defesa dos direitos do Rio Grande do Norte. Após anos de batalha, Rui Barbosa garantiu a vitória do Estado Potiguar, que foi definitiva em 17 de julho de 1920. Dois anos depois, em 5 de fevereiro de 1922, ocorreu pela primeira vez a celebração de uma missa na comunidade, presidida pelo padre Manuel Gadelha. Com um forte apelo turístico que o povoado de Tibau ia alcançando cada vez mais, o distrito foi adquirindo características de uma cidade, especialmente após o povoado ter chegado à condição de distrito, em 23 de dezembro de 1948. O distrito conseguiu finalmente sua autonomia política, desmembrando-se assim do município de Grossos e transformando-se em um novo e o mais setentrional município do Rio Grande do Norte. Em 1997, o município foi oficialmente instalado com a eleição e posse do primeiro prefeito. Tá bom, eu fui pesquisar o que é setentrional. Isso quer dizer que o Tibau é o município mais ao norte do Estado e é justamente por isso que, além do desafio Valente Fazedor de Chuva, Tibau também é um município necessário para se cumprir outro desafio, o desafio Dagoberto Pires, que consiste em visitar os municípios que ficam no extremo norte, sul, leste e oeste do Estado. Isso nós já fizemos em 2020. Tibau faz limite com Mossoró, Grossos, Aracati, no Ceará e Capui, também no Ceará e tem sua faixa litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Mais uma missão cumprida. Estivemos em Tibau pela segunda vez e com certeza retornaremos. Parabéns tibauenses pela linda cidade. E nós vamos continuando nossa missão de conhecer todos os municípios do Rio Grande do Norte. Esse foi o vídeo de hoje. Podemos conhecer um pouco mais da história do Rio Grande do Norte, tentamos mostrar da melhor forma possível e trazer conhecimento para você que está assistindo esse vídeo. Mas sempre vamos te lembrar que se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.